Fala galera, sejam bem-vindos a 2Players e hoje vou falar sobre o jogo, o jogo, a série The Walking Dead episódio 6, acho que é o 6, deixa eu conferir antes de falar besteira, The Walking Dead, é 6, episódio 6 galera, onde acontece várias coisas na verdade, acontece ali Jesus querendo perdoar os salvadores, querendo salvar eles, a Meg querendo matar eles, o que eu acho que faria mais o certo mesmo os terminais do que se eles escapar, acaba matando todo mundo, então além de eles estar consumindo a comida do pessoal que mora ali, então está, digamos assim, diminuindo a vida deles, porque se eles fizerem alguma coisa, além de eles terem a chance de fugir e causar alguma coisa, tem essa chance de acontecer alguma coisa com eles ali, ou zumbi mesmo, ou qualquer outra coisa e acabar prejudicando ainda mais a própria comunidade deles lá, mas a Meg opta por deixar eles vivos para ter uma barganha, uma moeda de troca aí com o Negan, caso ela não consiga matar ele em breve, tipo trocar os cara pelos prisioneiros da comunidade dela, o Rick, se alguém for pego, tipo o Gabe, ficou meio na cara que ela quer trocar pelo Gabe, pelo padre. Só que eu senti um pouco de enrolação já nessa cena, né, que o Rick foi atrás daquelas pessoas do lixo lá, aquelas boidas do lixo lá, ele acabou conversando com ela, ela não aceitou o trato e ele foi embora. Qual que era o grande trato lá? Porque elas querem ficar contra ele, então? Então elas vão querer matar eles, então? Então vai rolar uma nova treta, elas vão se aliar o Niga agora e vão ir atrás deles? Como é que eu vou saber? Não dá pra saber. A ideia ficou louca, né, sei lá o que Deus vai acontecer, né? Mas tá naquela fase que eu não gosto quando entra, a fase de enrolou, que eles começam a criar, tipo, episódios que não agregam nada na história assim de tão importante, mas que enrolam um pouco mais a série, porque vai começar acho que a quarta temporada de Fear of the Dead, acho que eles estão enrolando, pra chegar aí, acho que metade dessa temporada vai ser, a gente tá em novembro, acho que em dezembro deve acabar essa temporada aí, já, começo de dezembro, então eles vão enrolar até lá pra deixar aquele pá, no finalzinho daquela temporada, daquele episódio de dezembro, aquele episódio assim, pá, e agora o que vai acontecer? Agora você vai ter que esperar até fevereiro pra ver novamente, então ele vai ficar o março, sei lá, quando eles voltam, a gente volta em fevereiro, mas, né, então, aí eu acho que eles estão meio que dando essa enrolada aí, mostrando cada pedaço separado das pessoas ali, chegando num lugar só, mas, né, vamos ver como vai ficar, né, então é isso aí galera, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aí, sou o Sandalias, esse é o quadro que eu falo sobre o Walk Dead, falo sobre filmes também, geralmente, então, dê a sua opinião também que você acha da continuação da série, que eu tô achando um pouco enrolada, e até mais!